Oi! Tudo bom? Eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, meus senhores, hoje eu estou aqui no Fortnite que eu quero jogar a nova temporada. A Season 6, cara, que acabou de ser lançada, tá novinho e fresca. Eu vou comprar o prato de batalhas aqui com vocês, só que antes disso, vai lá embaixo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esquece, me siga em todas as redes sociais de você, vem, pode andar, se a cara é bonitinha, parceiro. Só vai lá e comenta, vim pelo vídeo que eu vou dar um curtir no seu comentário. Mas bom, hoje lançou a nova temporada do Fortnite, gente, eu tô muito animado, quero saber o que que vem de novo, que promete ser uma das temporadas mais loucas de todos os tempos. Vamos só vir aqui em parte de batalha e comprar, cara. Eu vou comprar esse aqui que... é normal, eu não vou comprar o que vem com mais categoria, porque eu não adquiri V-Bucks. Então vamos comprar, acabei de adquirir, oia, parte de batalha aprimorado. Vamos ver qual os itens que veio. Tem o XP, XP... Veio o DJ do além, cara. Que skin louca. Meu Deus do céu, vamos pular pra outra. Pera. Não veio um skin com chapéu, não, né? Mano, essa é a temporada do Rosseiro. Certeza, certeza. Essa é a temporada do Rosseiro, porque ele veio com skin de chapéu. E aí sem V-Bucks. Meu amigo, tem muita coisa louca. Mas, olha, até aqui essas coisas já arrumou também. Vamos só trocar skin, vamos ver as duas que veio. Que é a da Forasteira, que é a... Lendares, estilo Bang Bang, estilo que eu gosto e as do DJ. Vamos jogar... Ai, ela dá pra editar. Hum, ela vai ficar bolada. Mas, eu vou iniciar uma partidinha aqui pra ver se eu consigo achar esse lugar que tá flutuando aqui, que é o Laco do Saque. Vamos ver o que tem de novo, porque, mano, já ficou incrível. E eu achei muito louca essa temporada nova. Aqui de longe, eu já consigo ver a ilha flutuante, meu amigo. E é lá que eu vou jogar, é lá que eu vou cair, gente. Pera. Tem umas coisas muito loucas do lado dele. Parece que é, tipo, um... Um poder sobrenatural que tá levando ela. Deve ser o poder do Kubo, se eu não me engano, né? Mas, vamos tentar dropar ali. E eu quero ver... E Geralt tá dropando lá. Geralt tá dropando lá. A treta vai ser insana lá, mas vamos tentar sair vivo. Pera aí. Os caras tão entrando no meio daquele vento de supino? Ô, Loco! Como assim? Ai, meu Deus do céu. Achei só bala. Achei mais construção. Mas, cadê armas? Achei armas, gente. Eu vou ter que ir embora daqui. Calma. Vou tentar... Nossa, o cara tá aqui tretando. Tá todo lado. Vamos ver na onde tem... Tem alguma bala, alguma arma. Algo do tipo. Aqui tá complicado, né? Caímos aqui. Aqui tá mais tranquilo. Boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aqui. Vamos tomar shield. Eu tenho só uma sniper, cara. Só uma sniper. Boa. Cadê? Geralt tá tretando muito louco. Não tô vendo ninguém. Vamos pular aqui de novo. Epa! Nossa senhora. A galera tá tentando me acertar. E eu vou... Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora daqui. Porque não tá dando. Se não, eu vou morrer. Eu não consegui pegar os itens que eu queria. Mas eu vi como tá ficando ali. Tá ficando insano. Ih, já tem um cara. Vem aqui na minha frente. Tranquilo. O que ele vai fazer? Mata ele. O cara... Paradão. Discar. Vira, vira. Dando uma bobeira dessa. Calma. Vamos só entrar aqui pra dentro. GG. Vamos tomar aquele vira, vira bolado. Eu espero que não esteja vindo ninguém aqui. Boa, calma. Vamos olhar. Nossa, uma arma. Arma branca. Eu não quero nada com arma branca. Eu não quero nada. Vamos tomar esse vira, vira daqui. E vamos sair o mais rápido que é bom. Ele tem um poder. Eu tenho a Scar, meu amigo. Eu tô com o poder bolado. Calma, que eu tenho munição, alguma coisa do tipo. Preciso de tudo. Oi. Calma. Meu Deus do céu. Boa. Consegui finalmente. Ah, então a 12. Melhor ainda. Melhor ainda. Essa 12 vai nos ajudar. Vamos pegar aqui e vamos ver onde tem gente agora. Porque agora eu tô afim da treta. Eu tô afim da treta. Tô bolado. Tô doidão. E o geral eu acho que tá lá. Geral eu acho que tá lá. Na ilha flutuante. Porque olha de longe. O quão louco é de longe, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos estar sempre de olho. Porque tem construção no diner? Não, não tem construção no diner. Não tem construção no diner. E eu acho que geral tá se matando é lá. Só que antes de ir pra lá eu preciso pegar itens, né? Coisa pra construir. Essas coisas assim. Pra eu não morrer muito fácil. Vamos dar uma criada ali. Vê se tem alguém. Nossa, eu jurava que era alguém. Mas é só o bagulho de choque mesmo que dá ali. Da eletricidade. Vamos descer lá pra baixo. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém. Ainda tem restitos dos itens dali. E meu amigo. Vamos que vamos. Vamos tentar ganhar a minha primeira win solo. Logo na nova season. Será que a gente consegue? Não sei, né? Vamos tentar. Vamos tentar. E com certeza a galera tá tretando lá. Com certeza. Eu tô com medo de eu subir. Tem muita gente lá. Eu não sei. Ah. Onde tem gente? Boa. Será que cai naquela água? Morre? Eu não sei agora. Cadê o cara? O cara sumiu. Meu Deus do céu. Mano, tá um bagulho louco. Eu tô com medo de cair lá e morrer. Boa. Mano, cadê geral? Tentar subir lá? Ah, vamos. Vamos tentar subir. Não quero nem saber. Eu quero ver. Vamos fazer o teste. Já que a gente tá jogando pela primeira vez aqui a nova temporada. Ó. Mas eu sei que você fica bem maleta aqui na água. Meu Deus do céu. Ah, aqui é um novo conso. Que você não morre. Que louco. Uou. Você sobe. Vamos subir aqui. E tem um carinha que tá lá em cima, hein. Ah, não. Passei direto. Cadê o cara? Cadê ele? O cara sumiu, gente. Eu juro que eu tinha visto um cara aqui. Eu juro. Cadê geral? Meu Deus do céu. Todo mundo vazou daqui? Não. Cadê o cara que tá aqui? Pera. Ele tem que tá em algum lugar aqui. Eu acho que ele tá dentro da casa. Eu acho que ele tá dentro da casa. Tô ouvindo uma árvore quebrar. Tô ouvindo uma árvore quebrar. Calma. Cadê ele? Tem pra trás, irmão. Ah, mentira. O cara não... Não sou uma dessa, não, né? Ah, mentira. O jogo travou. Socorro. Matei. Meu Deus do céu. Corre ali pra dentro. O mais rápido possível. Corre. Cara, tava, tipo, muito fácil de matar ele. Só que meu jogo travou por um motivo que eu não sei qual foi. Mas conseguimos também o bem. Meu Deus do céu. Vamos beber esse kit full aqui. Caramba, o negócio tá feio aqui. O negócio tá feio aqui, hein. Então se embala. Vamos tentar pegar o máximo de coisa que a gente conseguir aqui dele. Munição. Boa. Aqui. Nós deixamos essa pump de lado. E vamos levar só mais uma meia tranca dessa. Caso aconteça. É. É. Se bem que não vai valer a pena porque não tem bala. Só se essa aqui tiver bala. 34. É. Tem algumas balinhas. E meu Deus do céu. Vamos sair daqui agora porque... Sério. Fiquei com medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. Eu quero caçar a galera. Deve estar todo mundo camperando em algum lugar. Só esperando, né. Nossa. Não vem ninguém aqui. Nossa. Tem um super gloop. Tem tudo aqui que eu precisava. Boa. Vamos pegar. Quebra aqui. GG. Entra aqui dentro. E não estão me escondindo daquele jeito. Escondido. Só vamos, meu parceiro. Só vamos. Enquanto eu estou jogando, eu já estou completando as missões. Tem mais bala aqui. Nossa. Vai lá. Boa. Boa. Vai lá. Aí. Vamos só deixar aqui para ninguém entrar aqui e pegar a gente desprevenido. Ai, meu Deus. Tá quase, hein, gente. Nossa. A safe está longe. Vamos ao seguinte. Vamos para a safe. Porque a safe está longe. Na verdade, vamos só pegar mais esse novozinho aqui. Boa. Ah. Por que se preocupar com a safe? Se eu tenho isso aqui agora. Meu meninão. Tô bem. Tô bem de loot. Tô bem de tudo. E tô bem de bem com a vida. E se você está assistindo até aqui, eu quero que você comenta. Hashtag só o roceiro. Comentar até que só o roceiro vou dar os queridos amigos que vocês gostam. E se você está assistindo até aqui, eu quero que o roceiro vai dar os queridos amigos que vocês gostam de fazer. E se você está assistindo até aqui, eu quero que o roceiro vai dar os queridos amigos que vocês gostam de fazer. Vamos ver os itens e vamos embora para a safe. Vamos para a safe. A safe está dando ali em cima. Vamos tentar pegar esse high ground. Eu não sei como se fala isso. Eita, tô tomando tiro. Onde será que tem cara? Boa. Será que tem cara ali em cima? Acho que não, né? Não, não tem cara aqui em cima, não. Eu pensei que tinha. O que é aquilo? Não sei nem o que é aquilo. Eu tenho que me preocupar. É só com essas tretas. Cadê? Eu ouvi barulho de treta ali. Cadê? Eu tô ouvindo barulho e não tô vendo onde que é. Calma, relaxa. Vamos pegar os pacotão aqui de madeira. Precisamos de mais madeira porque senão a coisa tá feia. Senão a coisa tá feia, né, meu avô? Opa. Onde que foi esse tiro? Meu Deus do céu. O cara tá com aquela coisa insana. Eu não posso nem dar a cara porque eu não sei onde ele tá. Achei. Meu Deus do céu. Cadê ele agora? Calma. Meu Deus do céu. Tá complicado. Tá cara, parceiro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos fazer... O seguinte. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. O cara tá bolado lá. Meu Deus do céu, gente. Eu tô gastando toda a minha madeira aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos vazar. Vamos embora. Vamos deixar aquele cara de lado. E vamos... Nossa, tá tendo treta ali embaixo. E eu perdi muita vida. Não acredito. Ó. Ui. Não creio que eu morri desse jeito merda, gente. Na moral. Tô chateado agora, gente. Eu podia ter construído. Eu podia ter feito muita coisa. Mas, gente. Não consegui. Mas, pelo menos, fiquei em décimo primeiro. Foi uma colocação boa. Vamos falar aí. Matei que três. Teus momentos de treta. Mas, essa temporada nova. Tá insana. E se vocês querem que eu traga mais episódios dessa temporada. Nossa. Nova. Faço novas coisas. Comenta aí. Que eu vou trazer diariamente. Beleza? Dá uma favorecida aí pro roceirão. Tamo junto. É isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.